O Exército pensou que o experimento tivesse falhado. Que o medicamento não funcionou. Mas levou mais tempo para transformar você no... Exterminador. Cadê meu filho? Cadê o Joseph? Você vai se juntar à colmeia. Ou meu soldado vai cortar a garganta do Joseph aqui mesmo. Nunca dê um assassino de aluguel. A resposta é não. Um motivo para trabalhar de graça. Um filme original da DC. Mas você é um mercenário. E as pessoas que ama pagar um preço terrível. Um passado feito de mentiras. Eu tenho um segredo. Um futuro incerto. Sou um cavaleiro como aqueles do seu livro preferido. Uma batalha pela salvação. Pagando em um mundo perigoso. Eu não quero que esses dragões se machuquem. Nunca mais. Um filme de animação da DC. Exterminador. Cavaleiros e Dragões. Um filme. O que nós vamos fazer agora? Nós? Você não vai atrás dele sozinho dessa vez. Não vai atrás dele sozinho. Eu vou fazer agora. E eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora.